A CIDADE NO BRASIL E aí Se qualquer coisa não tiver Eu vou com bonecos E aí A mais nada não Está parado gente Parado não Nossa Eu morri E agora Ativou a perda em algum lugar De algum lugar Se quiser estarear a bosta Vai estar nele vamos De cima que perdeu Jesus vai lado esquerdo SM também Lado esquerdo E aí mano esquerdo Tô aqui lado esquerdo Vem na ponta da coroa Aí bufa tô pro seu lado Tava vendo depois Aí vai Vai que eu tô Estou restaurando tua vida vai É Morreu Continua Continua fica aí Vai chegando aí de novo Tô no trono Tô no trono aqui ó Tô no trono aqui ó Tô no trono aqui ó vem Eu caí Sai a porra que tá recendo da coroa mano Agora não Tô no trono aqui ó Caramba Tô no trono aqui ó Tô no trono aqui ó Matei já Já matei Trono aqui ó Eu tenho que ter '' O T-O-R, o T-O-R, o T-O-R que táioè'' O que é o meu turno, irmão? Mata o Blackout. O que é outra? O que é outra tem, pô? O que é outra tem? 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 O que é outra tem?